A porta do ônibus caiu, vi movimento, caiu, o motorista foi lá pegar na Canavieiras Aí, quase caiu em cima de um carro, de alguma criança, isso é a passagem de 3,80 né? 3,80 Pode falar, quase pega aqui na... E a passagem de cara, isso foi agora aqui na Canavieiras, é que hora é essa? Não pode andar com a porta aberta não, e ele vai andar com a porta aberta, que é proibido, a gente tem que constar o carro A mulher tá em shopping ali Aqui, pessoal, mora, vem aqui Ajuda ele lá, ajuda ele lá, desce ele lá Ajuda ele lá Ajuda ele lá, ajuda ele lá Quer ajuda aí, amiga? Vota mesmo Ajuda ele lá Não dá pra fazer assim, é tudo é só Ajuda ele lá 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 Ajuda ele lá